É no sapatinho, eu vou filmar, meu irmão, é no miudinho então Se liga no papo, eu vou mandando sem história O cara topa, o cara fica, tá ligado Eu vou filmar agora, quem conhece vai conhecer Quem conhece vai continuar conhecendo É meu irmão, é de outra mãe, tá ligado E aí eu vou chamar assim, ó, Pedro Isaac Eu só achei que as novas foram sagas para fazer o saque Ó, só pra chutar mesmo, essa coisa eu esqueço e Bruna falou que ela vai fazer o que se ela não fizer pro pé dela, tá bom? É mesmo assim, eu não esqueço Ó, queria dizer que as pessoas já sabem da regra Se caso você esqueça, todo mundo já sabe É, pra bater palma, eu vou chamar quem vem P.M. Sinônimo de preto morto Sinônimo de confundido no morro Sinônimo de oculto ao corpo Se de longe eu vejo, me tremo todo Mão na cabeça e encosta no muro Invadiu minha quebrada abricudo Oprimindo vários com pontapés e murros Execução sumária nos becos escuros Racismo não existe É só coisa da sua cabeça Claro que a distribuição é igual Mas só nos mandam para os cargos de limpeza Racismo não existe É só coisa da sua cabeça Então a impressão minha se bala perdida Vem com rastreador de pele preta Racismo não existe É só coisa da sua cabeça A vontade de rotina é só pra gente negra Sinto o olhar de maldade Toda vez que faço por eles na cidade Não porque eu sou Mas porque eu sei como eles agem E sei que já interromperam o sonho De vários meninos da minha idade Quem não deve, não teme Mas só de passar pelo lado da viatura O pivete se treme Tenho medo de ser só mais um Na mão da PM Aplausos Aplausos